Música Somos estrangeiros Cansados de andar Música Procurando abrigo A terra, o lar Que possamos ouvir Tua voz ecoando nos corações Lança ao pó nossa glória Faz o teu trono em nossas canções Somos o teu povo Santa nação Sacerdócio eterno E pode esse chão Que possamos ouvir Tua voz ecoando nos corações Lança ao pó nossa glória Faz o teu trono em nossa canção Aleluia 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 Nosso Deus Cantamos Aleluia 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 Nosso Deus Aleluia 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 Nosso Deus Amém Amém